Bom, me chamo Anne-Lucy Lefebvre, eu sou a nova representante do Banco Mundial aqui na Guiné-Bissau. Cheguei há pouco tempo, há um pouquinho menos de três semanas, então o primeiro objetivo do encontro com o Sr. Presidente era de me apresentar, mas eu aproveitei para cumprimentar a Guiné-Bissau para a sua boa performância em termos de desembolsos no âmbito dos projetos do Banco Mundial nesse ano fiscal. O nosso ano fiscal para nós começa no dia 1º de julho e acaba no dia 30 de junho e esse ano a performância da Guiné-Bissau em termos de desembolso foi de 21,6%, que é acima do objetivo do Banco Mundial para a região África, que é de 20%. E no passado, a Guiné-Bissau tinha uma média de desembolso por volta de 15%, 17%. Então, é um dos melhores anúncios em termos de performance do nosso portfólio aqui na Guiné-Bissau. Aproveitei também o encontro para informar o presidente da aprovação de um novo projeto, que é um projeto de apoio à luta contra a Covid-19, que é um projeto com valor de 5 milhões de dólares, que vai ajudar a Guiné-Bissau a comprar vacina no âmbito da iniciativa Avat, mas também vai ajudar toda a parte logística da campanha de vacinação. Como sabemos, a questão da Covid, vemos no mundo inteiro umas melhorias, mas ainda tem risco, inclusive com a chegada de novos variantes, como o variante Delta na Europa e também começa, temos evidência da chegada do variante Delta nos países vizinhos da Guiné-Bissau, incluindo a Mauritânia e o Senegal. Então, é importante de se preparar para isso. Também informei o presidente que no âmbito da iniciativa global para apoio à educação, a Guiné-Bissau foi alocada um fundo especial de 2,6 milhões de dólares para complementar a nossa operação na área da educação. E esse fundo vai ajudar três aspectos, o fortalecimento institucional no setor da educação, a melhoria da gestão dos recursos humanos no setor, mas também a participação dos cidadãos, inclusive das famílias, na gestão das escolas. O Ministro das Finanças anuncia os 39% da dívida pública no mês. Qual a mulher tem sugestão sobre essa? Olha, nós estamos apoiando, junto com os colegas do FMI, a Guiné-Bissau para melhorar a gestão da dívida, inclusive na questão da transparência e da performância. Mas essa questão da gestão da dívida não tem só a ver com o Banco Mundial. Por acaso, tem uma lista, são mais ou menos a maioria dívidas que são mais bilaterais. Mas nós estamos apoiando nos aspectos técnicos para melhorar a performância da gestão e a transparência da dívida aqui na Guiné-Bissau.